Olá, seja bem-vindo aqui, quem fala é Bruno Marinho e essa aula tem como objetivo apresentar a ferramenta PageSpeed Insights essa é uma ferramenta gratuita do Google para você testar a velocidade do seu site lembrando que a velocidade do seu site e o tempo de resposta do seu servidor é um dos fatores de ranqueamento no Google se você quer ganhar as primeiras posições, você deve se preocupar com a velocidade do seu site e principalmente se o seu site existe alguns erros aqui nessa ferramenta você vai fazer uma análise completa do seu site tanto para dispositivos móveis quanto para dispositivos desktop para o seu computador clássico de mesa então eu quero apresentar todas as possibilidades dessa ferramenta quanto mais otimizado o seu site, mais ele vai subir os mecanismos de busca a pontuação do PageSpeed varia entre 0 a 100 pontos a pontuação mais elevada é melhor e uma pontuação acima de 85 superior indica que uma página tem um bom desempenho então se você quer ter uma página com um bom desempenho você tem que focar em tempo de carregamento de página e tempo de carregamento da sua página inteira quanto mais velocidade trazer para o seu usuário e quanto mais usabilidade, mais pontos você vai ganhar dentro dos mecanismos de busca então é importante você otimizar tanto as imagens, JavaScript, CSS vou fazer uma análise aqui no site da UOL para que você possa visualizar como funciona essa ferramenta estou aqui no PageSpeed Insights para você acessar essa ferramenta basta clicar no link abaixo da descrição desse vídeo é bem simples para você utilizar a ferramenta basta você colocar aqui o endereço colocar aqui o endereço da UOL como teste uol.com.br e vamos analisar o site da UOL como está conforme o PageSpeed do Google vai fazer uma análise que pode demorar um pouquinho conforme a sua conexão e uma vez que fez a análise o Google vai apresentar quais são os pontos positivos os pontos negativos que foram ocorrendo no seu site e o que você precisa fazer para melhorar esses pontos eu já fiz uma análise aqui do UOL, enquanto carrega essa análise atual carregou bem rápido dessa vez demora um pouquinho para carregar aqui todos os sites que eu vou fazer a análise demoram até 1 ou 2 minutos mas olha só, aqui vai apresentar os pontos olha só que interessante a velocidade do site da UOL Mobile está de 59 a 100 então ela precisa melhorar e apresenta aqui o que precisa melhorar eliminar JavaScript, CSS de bloqueio, de renderização de conteúdo acima da borda e mostra até como você deve corrigir consideração a corrigir, aprovado, experiência do usuário então vai te dar uma análise tanto mobile quanto desktop, computadores de mesa, notebook está aqui a análise então o que você precisa fazer, você vai aqui no page speed sites coloca o seu site, o Google vai fazer uma análise e vai apresentar aqui os erros e acertos se tiver algum erro aqui, por exemplo, que você deve corrigir basta clicar, mostrar como corrigir que vai apresentar aqui os códigos até mesmo o que você vai precisar fazer para corrigir aqui é o exemplo que eu estou utilizando no UOL mas você vai ter que colocar o seu site quanto mais você otimizar mais você vai subir nos mecanismos de busca então utilize o page speed para ter uma análise geral no seu site e ganhe pontos com o Google para você ter cada vez mais tráfego orgânico com essa ferramenta e o meu objetivo nessa aula foi apresentar a importância do page speed para você aumentar os seus resultados e lembrando que o seu sinal positivo dentro da ferramenta tem que ser o sinal verde para que você não tenha nenhum problema encontrado e realmente faça um bom trabalho e qualquer dúvida ou sugestão eu estou aqui à sua disposição e se você gostou dessa aula por favor, não deixe de comentar que a gente se vê na próxima